A censura de um conhecimento Vovó, achei que tivesse medo demais pra nadar! E e suas cadeiras? Ora, talvez fosse um problema Antes de eu tomar uma dose desse tônico do Flim e Flam Eu não sei se esse tônico funciona de verdade Você não sabe se funciona? O que acha disso? Que bom que se sente bem. Mas como sabe que é por causa do Tony? Eu olhei pra água hoje cedo e senti as mesmas dores terríveis que venho sentindo sempre. Mas com o gole daquele lixir mágico, tudo desapareceu. Eu posso até adiantar alguns afazeres. O que tu acha, meu amigo grandão? Vamos dar nos coisas de uma macieira? Ah, não. Ah, para de ser molengão. Nossa, parece que o tônico realmente funciona. O que será que tem nele? Acho que tá na hora da gente descobrir. Você vai entrar lá e perguntar como funciona? Vou sim. Se bem que se funciona mesmo, eu duvido que eles digam a receita pra gente. Peraí. Ele é o mesmo pônei da outra vez. Ei! Pode ficar paradinho, senhor. Gil. Silve, Gil. O que vocês querem? Nossa avó tomou o tônico e a gente quer saber o que tem nele. A vovó não conseguia nadar e agora consegue. Assim como você que não podia andar e agora pode. Então, o que que tá fazendo aqui atrás? Já que o tônico dele te curou. É porque ele faz parte da encenação. Tá na hora de dizer a verdade. Você nunca precisou de muletas, né? Eu... Ei! Olha, se não é nossa Apple favorita. O que atrás da nossa humilde morada? Vocês são charlatões. Venderam o tônico pra minha avó e agora ela pensa que é uma potrinha. O que tem de ruim nisso? Se ela ficar saltando por aí que nem uma potrinha, vai desmaiar de cansaço ou pior. E tem mais. Eu sei que o amigo de vocês aqui se veste de um pônei diferente a cada noite pra fingir que tá curado. Ora, ora, ora. Que acusação pesada. Digamos que seja verdade. Hipoteticamente? Teoricamente. Pelo que eu soube, sua avó foi uma aquapônei famosa. A estrela do show no passado remoto. Mas que nunca mais encostou a pata na água. Até hoje, é verdade. Bom, mesmo se nosso tônico fosse só uma mistura de maçã e folhas de beterraba... Hipoteticamente? Teoricamente. O fato é que sua avó está mais feliz agora do que antes. É verdade. Então a pergunta é... Você quer mesmo ser a pônei que vai acabar com a alegria dela? Eu... Aí está você. Eu tava te procurando. E aí, descobriu o que tem no tônico? Na verdade, Apple Bloom. Contanto que funcione, eu... Acho que isso não importa muito. Bom... Se não se importa com isso, então também não importa, irmã. É assim que se fala. Voltem quando quiserem.